Música Colocou o Marcos Leonardo, cortou pra bater de canhota! GOOOOOOOL! 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 Do Santos! Marcos Leonardo! Lucas tentou no corredor pra ir embora, hein? João Lucas tentou, faz o arco, Marcos Leonardo! GOOOOOOOL! 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 Aí está, pênalti para o Goiás Pênalti em cima do Maguinho Na disputa de bola com o Keb, perna canhota Caminhando, com calma, bateu Gol Do Goiás Guilherme, de perna canhota Batendo o pênalti, se embora o colombiano Olha o terceiro gol do Santos chegando Mendoza Gol Do Santos Mendoza Perfeito, Serginho, ótima definição Tentativa do João Magno Volta para Guilherme, Guilherme pé direito Gol Gol Do Goiás Guilherme, Guilherme Dessa vez com o pé direito A saída errada no peixe do Rodrigo Fernandes Guilherme já fez dois Guilherme para a cobrança do escanteio Bola viajando Vem um toque de cabeça Gol Gol Do Goiás João Magno João Magno Ele está fazendo a sua estrela Luan Dias autorizado Pé esquerdo Bola viajando Tadeu Fica adiantado Tadeu O Atro está marcando o pênalti Hein, gente O Atro está marcando o pênalti O Bruno Arleu É pressionado Pelos jogadores Do Goiás Vamos ver Bola na área Joaquim E Lucas Alter Mendoza Pé esquerdo Mendoza Mendoza Bateu No pênalti Num jogo maluco Levantamento para o Lele Tirou a zaga de cabeça Sobrou o Samuel Xavier Cano Gol Germancano É do Fluminense Abrindo o placar A área E de olho Levantou para o meio Veio o desvio Gol Martinelli É do Fluminense Para ampliar O marcador Do Maracanã Se com a perna direita O Marcelo É muito bom Com a esquerda Então nem se fala Também conseguiu O seu gol Chega o Fortaleza Iago Pikachu Está na área Bateu Cruzado Gol Do Fortaleza Iago Pikachu Ele veste bem demais Essa camisa Lendo tudo isso De plácido Na linha de fundo Cruzamento Eduardo Gol É do Botafogo Eduardo de primeira Eduardo finaliza Grande saldo E não acha bola O líder Faz o primeiro Em Porto Alegre O Grêmio pediu falta De segundes Beleza de bola Marlon cara a cara Pensou Carlos Alberto Bateu para o gol Gol É do Botafogo Carlos Alberto Ele acabou de entrar Carlos Alberto Tira de grano Renato não acredita Reinaldo Errou o passe Chegou Vinha Chegou Vinha Chegou Passou bem pela marcação Invadiu a grande área Caique Levantou a chance Do gol 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 Viva a Chape A jogada do Caio A jogada do Caio Perfeita Ele faz o cruzamento E Bruno Nazário De primeira Ali o Bruno Nazário Ao todo gol Faz o cruzamento Fechadinho Toque de cabeça Gol Gol Viva a Chape Maxwell Pereda Ele distribui No Romulo Tóquio Desvio Yuri Gol Iuri Posiciona ali pra esperar Liberação Renner Olha a bola cobrada Pelo Rodriguinho Lá no miolo Toque Que golaço Gol É do América E que míssil De cabeça Do Jean Pierre Em mais uma Cobrança Descanteio No jogo Autorizado Leandro Douglas Na perna direita Bomba Golaço Gol É do Manaus Uma bomba Do Douglas Uma bola Que tocou ainda No poste Esquerdo Da meta Do Bruno Da movimentação Dentro da grande área Preferiu por baixo Olha a batida Do Franklin Gol É do Manaus Conseguiu o domínio Vem cruzamento Pra área Bola é boa Thiago Alagoano Que bola Ricardinho Gol Do Amém.